Feliz dia dos pais para todo mundo, para o pai presente, para o pai que já se foi, mas essa memória, essa inconfundível ideia de pai, esse amor tão singular, feliz dia dos pais. Meu pai e minha mãe, quando eu nasci, eles moravam em São Gonçalo, numa casa muito humilde, no início de um morro, perto do antigo 3º BI, batalhão de infantaria do exército, agora não é mais o 3º BI. E era uma casa muito humilde, e a gente saiu de lá quando eu tinha 3 anos, e a gente foi morar no Fonseca, até os 40 anos de idade eu morei no Fonseca. E ali meu pai me educou, junto com minha mãe, como um exemplo muito forte de pai presente, de muita orientação na prática. Meu pai não tinha a capacidade de ter um grande diálogo comigo, mas ele era exemplo prático o tempo inteiro, acordava cedo, trabalhava, chegava em casa, cuidava dos filhos, queria saber dos filhos. Meu pai gostava muito de pescar, então sempre que eu olho para o mar, eu lembro muito do meu pai, sempre. Sempre que eu olho um barco de pescaria, dessas mais simples, dessas traineiras simples, eu lembro muito do velho Haroldo, que adorava pescar, e como todo bom pescador, era um grande contador de história. Eu lembro que ele ia pescar, às vezes, embaixo da ponte, ele ia remando sozinho, muitas vezes, em barcos pequenos, e ele começa a levar os filhos para pescar. E, às vezes, ele chegava em casa com muito peixe, ele gostava de pescar siria, minha mãe fazia siria, a gente comia siria à noite, todo mundo junto, em volta da mesa. Era sempre uma coisa muito simples, mas muito afetuosa. E ele chegava em casa sempre fedendo muito a peixe, e era uma reclamação de uma semana da minha mãe, e ele botava o peixe lá para fazer, que era uma bagunça, mas que a gente sente saudade dessa bagunça. Essa foto foi um aniversário dele, eu não vou lembrar de quanto, mas é uma foto recente, eu estou vendo que ele está com a muleta aqui. Meu pai jogou futebol e ele teve muito problema no joelho, né? Então, a perna dele depois foi... Ele tinha uma perna muito grossa, ele jogava futebol, adorava falar que já tinha treinado na época do Newton Santos, no Botafogo, enfim, ele tinha muita foto dele. Ele contava... Eu amava chegar à noite antes de dormir, e ele me contava as histórias dele. Ele jogou num time chamado Onze Rubro, e aí ele foi artilheiro. Aí, a final do campeonato, ele quebrou o nariz, e ele continuou no jogo e bateu o pênalti decisivo, com o nariz quebrado. Até hoje, eu não sei se essa história é muito verdadeira, mas, enfim, eu adorava ouvir essas histórias do seu Arudo, que eram histórias que envolviam futebol, e um certo heroísmo de pai, que todos nós queremos ter pai-herói sempre, né? E eu ficava ali ouvindo atenciosamente, eu pedia para ele me contar, ele contava as mesmas histórias, porque... E eu adorava, adorava. Aqui, uma outra foto, ele já... Ele sempre sentado pela dificuldade já da perna, né? Mas minha mãe e meu irmão Guilherme, com ele, ele sempre fazia essa cara séria. Ah, essa foto outra é maravilhosa, ó. Eu, criança, aqui, ele bem mais novo, vocês podem ver que ele tinha um porte físico bacana, né? Ele era baixo, mas ele era... Ele jogou bola há muito tempo, assim, sempre com esse relógio que ele adorava. Uma bermudinha, sandália. Aí meu irmão Guilherme, pequenininho, caçula aqui no meio. Eu e meu irmão Renato. Está aqui muito magrinho, sempre foi muito magrinho o Renato. Depois o Renato fez capoeira, ficou forte. A gente está no... A gente está no Horto de Niterói, que fica no Fonseca. O Horto de Niterói... Tinha um zoológico nessa época. Depois esse zoológico acabou, porque as condições que os animais ficavam ali realmente não eram boas. Mas eu, quando era criança, amava visitar esses zoológicos. Tinha leão, macaco, jacaré, cobra. E imagina, e ficava a menos de um quilômetro da minha casa. A gente ia andando, claro. Uma vez por mês, meu pai tentava me levar na Quinta da Boa Vista. E até hoje, gente, quando eu passo na Quinta da Boa Vista, eu tenho uma memória afetiva tão boa que a gente ficava naquela grama ali, comprava uma bola, ficava brincando na grama. E bastava isso. E a gente ia de ônibus para a Quinta, pegava a barca, pegava outro ônibus, descia ali em São Cristóvão. E a gente adorava, amava. E a gente chegava em casa, ficava contando para a minha mãe tudo o que a gente tinha visto. Enfim, esse meu irmão aqui da ponta, o Renato, ele era o irmão do meio. Renato, ele, quando tinha 34 anos, já com duas filhas, que aparece na primeira foto, Renato foi assassinado pela milícia lá em Niterói. Renato compra um apartamento e na hora, enfim, ele assumiu como síndico e quando ele vai moralizar o condomínio, ele acaba exigindo que a equipe de segurança fizesse a coisa dentro da lei, como tem que ser, como meu pai ensinou para a gente. E era feito por uma milícia, a milícia acaba matando meu irmão. Isso meu pai nunca aceitou, sabe? Meu irmão foi assassinado, meu irmão Renato, que está aqui ainda criança, ele foi assassinado em 2006, no meio do ano de 2006. E eu dei a notícia para o meu pai, da morte do meu irmão. E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, a mais dolorida situação da minha vida. Quando eu tive que falar para o meu pai que o filho dele, que o filho dele tinha sido assassinado. Primeiro, eu disse que ele morreu, né? Eu não tive a coragem de dizer para ele que o filho tinha sido assassinado no momento inicial. E meu pai desabou, meu pai desabou. Minha mãe ficou muito forte, muito forte, impressionantemente forte. Mas meu pai não, meu pai desabou. E ele olhou para mim e perguntou assim, mas como é que seu irmão morreu? Porque ele achou que tinha sido acidente de carro. E eu não podia mentir, né? Meu pai nunca mentiu para mim. O pai sempre... Eu aprendi com meu pai a importância da palavra. Meu pai falava para mim, eu não vou deixar nada para vocês material, porque ele achava que isso era importante. Mas meu pai veio de aluguel, nunca teve carro, passou muito humilde. Mas eu vou deixar para vocês estudo, vocês vão estudar, e eu vou deixar a palavra para vocês. Vocês vão aprender a ter palavra. E isso é de uma grandeza. Essa foi uma grande herança. Meu pai deixou uma grande herança para mim. E eu não podia falhar com ele, né? Eu tinha que ter palavra, eu tinha que falar a verdade para ele, sobre meu irmão. E quando eu falei para ele que meu irmão tinha sido assassinado, ele... Eu vi ali que eu começava a perder meu pai, né? Ele não aceitou, né? Ele sentou, segurava muito forte, assim, no meu braço. E aí ele falou... Ele falou, não pode, não pode. Ninguém pode ter matado meu filho. E aí eu não sabia o que eu fazia. E ele falou, eu eduquei vocês sem dar um tapa em vocês. Eu nunca encostei um dedo num filho meu. E eu eduquei vocês assim. Ninguém podia ter matado meu filho. Quando eu vi isso do meu pai, num momento maior de dor dele, ele me educava de novo, né? E ali ele... Ali eu sentia que eu começava a perder meu pai. A vida... Eu não podia ter feito isso com ele, né? E ele realmente não resistiu. Meu pai ficou muito doente logo em seguida. Nunca aceitou. Meu pai começou a ter muitos problemas de saúde. Foi definhando. A gente fez de tudo, mas... Meu pai teve Alzheimer. E... Não resistiu, né? E alguns anos depois, meu pai... Ele ainda durou muito, mas... Mas meu pai faleceu. E... E eu lembro que... Meu pai chegou no momento da vida que a memória dele foi falhando muito, né? Falhando muito. Mas ele... Ele nunca deixou de... De reconhecer os filhos, né? Chegou o momento que... As histórias todas que ele... Que ele tinha me contado... Que ele tinha me contado, né? Eu comecei a contar pra ele, né? Ele não lembrava mais das histórias dele. E eu, como nunca tinha esquecido, Eu comecei a contar pra ele As histórias dele, né? E eu contava pra ele Ele ficava me olhando E eu falava Você, rapaz Você foi artilheiro Você teve uma final E aí ele ria Ele adorava ouvir as histórias dele Que ele tinha esquecido E isso foi uma coisa que a gente viveu Durante a doença dele Que foi muito emocionante Foi muito bacana, assim Eu nunca imaginei Que aquelas histórias um dia Fossem servir pra eu dizer pra ele Quem tinha sido ele, né? Mas isso foi bonito Isso foi... Isso marcou o final da nossa história, né? Se é que tem um final Eu lembro que eu peguei meus filhos O João e a Isa E falei o seguinte Ó, hoje vocês vão visitar Seu avô comigo E nós fomos lá E foi um domingo A gente passou O domingo com ele A gente passou o domingo com ele Eu, o João e a Isa Nós três com ele E eu fiz exatamente isso Eu fiquei contando as histórias Contando as histórias O João e a Isa riam muito Porque ele tava com um senso de humor enorme Naquele dia E ele adorou E ele ficava contando Foi o dia inteiro A gente ficou o dia inteiro com ele A gente deu o almoço pra ele Só a gente E aí ele me deu um abraço Tinha jogo do Flamengo Aí eu falei Ó, tem que ver o jogo do Flamengo Ele já não tava mais ligando pra futebol Já não tava mais com memória Aí eu falei Ó Amanhã eu venho aí te ver de novo Pra comentar o jogo do Flamengo com você E aí ele me deu um abraço muito forte Aí ele falou Vem mesmo E aí a gente foi pra casa No carro Eu, o João e a Isa Meus filhos A gente conversando sobre ele Eu falando dele E aí eu dormi Aqui no Rio Seis horas da manhã Tocou o meu telefone O meu irmão me ligando Dizendo que meu pai tinha Morrido Tinha passado mal E morreu Então aquele domingo Sem a gente saber Tinha sido uma despedida De tantas histórias Mas é Assim Como a gente tá num momento Onde tanta gente perdeu o pai Eu tô chorando aqui de emoção Não tô chorando de tristeza A vida foi A minha vida com meu pai Foi Eu tenho só que agradecer Foi muito bacana E ainda bem Que a gente viveu Naquela simplicidade toda Assim Que isso ajudou Meu pai a ser quem ele Pôde ser pra mim Então Eu acho que Quem tem aí o pai vivo Aproveita Abraça muito Conversa muito Bom Essa é uma Essa é uma homenagem Ao Deus dos pais Que Que é emocionante mesmo Assim Que a gente chora Que a gente ri Durante a vida do meu pai Eu dei muita gargalhada E agora Lembrando da alegria Eu choro Choro de saudade Mas não é de tristeza Porque a gente viveu Tudo que tinha que viver Então eu queria fazer Uma homenagem Muito fraterna Assim A gente vive um momento Muito difícil No Brasil Muito difícil Momento muito duro Na história do Brasil Então Que esse dia dos pais Seja um momento De energia Que esse dia dos pais Seja um momento De amor De reafirmação do amor De reafirmação Da solidariedade De um carinho Tão singular Como é o carinho De pai pra filho Que quem tem pai Abraça Que quem tem filho Abraça E que a gente faça Dessa energia De pai e filho Uma energia Pra mudar o país Então a todos os pais Um beijo imenso No coração de vocês Obrigado Pelo quanto Ser bom pai Faz o mundo ser melhor E a gente está no momento Que a gente tem que fazer O mundo ser melhor E a gente tem que ter E a gente tem que ter E a gente tem que ser